Saúde na colher no ar, mais uma edição. E hoje você vai aprender a fazer uma receita deliciosa, gostosa. Quem vai ensinar pra gente essa receita é a chefe Rafaela. Chefe, seja bem-vinda ao Saúde na Colher. Obrigada, Michel. Vamos falar pro pessoal de casa que receita que é essa? Que eu já fiz, ó, uma baita de uma propaganda. É uma receita de um frango, né, recheado, é com espinafre. A gente vai usar um filé de frango pra facilitar, né, não precisa de um frango inteiro. A gente também, você vai ver que a gente também pode usar algumas outras coisas que de repente a gente já tem pronto na cozinha. Tudo isso pra facilitar a rotina aí do dia a dia do pessoal. Esse frango recheado, nós vamos colocar o que nesse recheio? Primeiro aqui, a gente tem o filé de frango, né, é muito importante a gente já pedir pro açougue, ou é pra frango, né, de cortar ele mais fininho. Pra facilitar depois na hora que for assar no forno. Porque eu mesmo já peguei uma receita aí em TV e se tá muito grosso, acaba ficando cru, né? É, e também, além de ficar cru, se você deixar mais tempo, ele vai acabar ressecando. Entendi. Ele não vai ficar tão úmido, tão saboroso. Entendi. E aí pra gente temperar o nosso frango, a gente vai usar o que? Olha, aqui eu separei também alguns ingredientes simples que é pra facilitar. Vamos usar a cebola, molho de tomate, sal, vamos usar a páprica e a cúrcuma, que é legal também, que além do molho de tomate, a páprica e a cúrcuma, também vai ajudar a dar uma coisinha pro frango. Vai dar aquele tchan. É, pra ele não ficar, sabe, pálido. Sei. E um pouquinho de alho. Perfeito. Agora a gente vai pular ali pro recheio, né? Pro recheio, vamos lá. Tá tudo separadinho aqui. Tá tudo separadinho. Aqui a gente tem o espinafre, tem 250 gramas aqui de espinafre. Seria o que? Um maço? É um maço grande, ou se for, sabe aqueles que já são higienizados no pacotinho? Sim. Aí teria que ser dois pacotinhos, porque ali também tem bastante talo. Entendi. Aqui você tá usando só a folha? Só a folha, ó, tá vendo que eu dei uma rasgadinha nela. Tá. Só pra ela ficar mais ajeitadinha e na hora de cortar, o frango facilitar. Certo. Aí o talo a gente tira, mas não vai jogar fora, né? Não, pelo amor de Deus, não joga fora. Tem coisas que dá outras receitas pra gente fazer com o talo. Isso, você pode aproveitar ele. Se você cortar pequenininho, você pode refogar ali junto com a cebola e o alho pra fazer o arroz. Ou você pode usar ele pra fazer um caldo também, né, de legumes. De repente você pode usar numa sopa ou é num risoto. Pelo amor de Deus, na cozinha não joga fora. Não joga fora. E aí? Aqui eu separei iogurte, né? Ah, não tenho iogurte em casa. Você pode usar requeijão, você pode usar cream cheese. Eu prefiro iogurte, né? É um iogurte natural, de consistência firma, até pra deixar a receita ainda mais saudável. Mussarela, pra gente finalizar. Tá, eu poderia usar ricota se eu quisesse? Também pode usar ricota. Tá. Também pode. Sal, azeite e a salsinha pra finalizar. Perfeito. Olha só, a quantidade de ingredientes que nós vamos usar não é muita coisa. Não, não é. É coisa geralmente, até que a gente até já tem em casa. E não é uma receita cara, né? Aqui, mais ou menos, aproximadamente, quanto que a gente vai gastar. Olha, no total a gente gasta em médio uns 12, 13 reais, dependendo da região. E ela serve muito bem em quatro pessoas. Quatro pessoas, bem servido. É, bem servido. A gente vai ver depois de pronto, né? São assim, são quatro pedaços generosos. Lembrando, Michel, assim, que é o prato principal e terão os acompanhamentos, né? Pode ser servido aí com um arroz integral, uma batata doce, uma salada aí de alface e tomate. Já fica o prato completo, balanceado. Porque a gente tem a proteína e a gente tem a verdura. Que são as fibras também. Que são as fibras, que é o... que no caso é que a gente tá usando o espinafre. É uma refeição, é um prato completo. É um prato praticamente completo. Aham. Que ali você tem mais ou menos também a quantidade, pela porção, né? Que a gente vai servir, quanto que teria de caloria na nossa refeição. Claro que o foco principal não é só caloria, né? E sim a qualidade daquilo que você tá comendo. Isso. É muito importante, realmente, quando a gente fala em caloria, saber da onde tá vindo aquela caloria, né? Se é uma caloria boa, uma caloria... É, vazia, né? A gente chama de caloria vazia, né? Olha, um pedaço, em média, ele deve ter em torno aí de uns 130, 140 quilocal. É... De caloria... É pouco. Pouquíssimo, né? É pouco, porque a gente tá usando só ingredientes de qualidade. Olha, não tem coisa melhor do que você comer bem, com baixa caloria e caloria boa, né? É, e saboroso. Saboroso. Olha só. Pessoal, então, aqui, já deve estar curioso de como que faz essa receita. A gente já conversou bastante, né? Antes, você aí de casa vai ver tudo que vai na nossa receita e as quantidades certinhas. Anote aí. E aí, para o recheio, um maço de espinafre, cerca de 250 gramas, somente das folhas. Meia cebola, um dente de alho, um fio de azeite, meia colher de chá de sal e duas colheres de sopa de iogurte, consistência firme, ou aquele requeijão, ou até mesmo cream cheese. Rafaela, pessoal, já viu tudo que vai na nossa receita, já anotaram. E agora, né? O que a gente faz primeiro aqui? Ai, agora você vai ver, assim, que agora é a parte mais simples ainda. Então, aqui, ó, a gente já tem aqui os filezinhos. Uhum. Bento, vem, já tem aqui. Então, vamos colocar dois dentes de alho. Isso. Meia cebola picada. Ai, eu não gosto muito de cebola. Usei um pouco menos, não tem problema. Eu vi que você ficou bem pequenininho. Ai, bem pequenininho. Ah, porque fica mais bonito. Fica. Aqui tem a cebola. E a cebola rende, né? Ela rende e vai ajudar muito a dar sabor também. Eu poderia colocar a cebola roxa? Pode também. Ela é um pouquinho mais adocicada, mas ela também é muito saborosa. Cai bem. Cai bem. Tá. Aqui a gente tem o molho de tomate. É bem pouquinho também, né? É bem pouquinho. Também vai ajudar a dar uma corzinha. E é importante também, sempre quando for usar molho de tomate, procurar um molho de tomate, assim, com uma qualidade legal. Prestar atenção na lista de ingredientes, ver se ele tem açúcar, se ele não tem. Agora, antes de você colocar... Procurar o natural. Então, antes de você colocar aí, eu vou dar a dica, né? Pode falar. Você falou aí de ser um molho de tomate mais natural. Isso. Pessoal, pode entrar na playlist, né? Na TV Câmara Campinas, no YouTube. Vai lá na playlist do Saúde na Colher, que nós já falamos, já ensinamos como é que faz aquele molho caseiro. Então, procura lá nas nossas receitas que tem. Então, vamos lá. Aproveita a dica. Colocou o molhinho para dar também aquela corzinha. E esse sal? É sal rosa? É o sal rosa que eu utilizo. E aqui eu já coloquei uma pitada de páprica picante e uma pitada de cúrcuma. Que também a páprica e a cúrcuma vão dar aquela cor para o frango. Vão dar cor para o frango. Agora aqui, não tem como, gente. Vai ter que colocar a mão... Agora aqui é mão na massa, né? Para misturar. Aham. Vai ter que colocar a mão na massa. A mão na massa. No frango, né? Vamos colocar mais aqui para o meio? Vamos. Isso. Cozinha é isso. Não tem como. Aqui a gente vai misturando tudo. Não tem segredo, né? Não tem segredo. Tá vendo aqui, ó? Misturar tudo. Aqui como ele já vai dando uma corzinha, ele vai ficando bonito. Espalhar, deixar incorporar. E o cheiro, né? O cheiro do tempero já... O aroma está subindo aqui. Está subindo. Deixa eu perguntar. E se eu quisesse acrescentar aí um limãozinho? Pode. Pode também? Pode. Olha, eu já querendo mudar a receita da chefe aqui. Ai, gente, mas eu também mudo todas as receitas. E se você está acostumado também com algum outro tipo... Algum tempero. É, pode usar. Não tem problema. Então, enquanto ele fica aqui... O interessante também é a sugestão, né? Porque às vezes... Isso. A gente estava conversando aqui fora do gravado, que às vezes não tem nem ideia do que vai fazer, né? Para o almoço, para o jantar. Então, está aí mais uma ideia, né? Mais uma ideia. E também pode até ficar para o almoço de domingo. Você vai ver que ele fica bem bonito. E agora? Agora a gente deixa ele aqui descansando, até para esses sabores incorporarem. Quanto tempo? 20 minutinhos é o suficiente. E qual que é o próximo passo? Agora nós vamos para o recheio. Ah, tá. A gente vai precisar refogar o nosso espinafre? Vamos precisar. Ela só dá uma puxadinha, mas precisa dar uma refogadinha. E tem um segredinho aqui também. Ah, e ela vai explicar esse segredo. Vamos fazer o seguinte então, Rafaela? A gente vai precisar do fogão. A gente vai lá para a cozinha, tá? Para refogar esse espinafre, enquanto o nosso frango está descansando aqui. Enquanto o frango fica descansando, nós vamos fazer o recheio. Tá. Então, é muito importante a gente realmente seguir esse passo, até para otimizar o nosso tempo na cozinha. Enquanto ele descansa, ele pega aqui os sabores, a gente faz o recheio, depois volta e monta. Olha só, é bem rapidinho. Então, aqui ele vai ficar uns 20 minutinhos. Enquanto isso, a gente vai lá para a cozinha, para o fogão, refogar o espinafre, e a gente já volta com ele pronto. E não passa de mágica, nada, é edição mesmo, né? A gente já está aqui na cozinha. Fogão aqui, boca ligada. Panela quente. Panela quente. E agora? Agora a gente vai fazer, vamos fazer o recheio. Tá. Então, a gente tem um fiozinho de azeite. Tá. Aqui eu já tenho meia cebola, um dente de alho. Misturou os dois. Misturei os dois. Bem pequenininho. Eu acho que você gosta de ficar bem miudinho, né? Ah, porque eu acho que fica mais bonito. Então, a gente dá uma leve fogadinha. Vocês vão ver assim, que é super rapidinho. Aqui a cebola é até ela ficar translúcida? Não precisa. Não precisa. Tá vendo? A hora que sobe esse cheirinho gostoso, é do refogado, a gente já pode colocar o espinafre. Ah, legal. Porque lembrando que ele ainda vai no forno, né? E o segredinho, vocês podem perceber, que eu estou usando uma frigideira. Ah, eu estava esperando esse segredo. Por quê? O espinafre, ele solta muita água. Tá. Se a gente colocar ele numa panela muito alta, o que vai acontecer? Vai cri... Assim, vai formando muita água, né? No espinafre. Entendi. Então, por isso que a gente usa uma frigideira pra aumentar aqui a área de contato. Mas a água que vai soltar das folhas, eu jogo fora ou ela vai secar aí dentro? Não, ela vai secar aqui dentro mesmo. Agora aqui, eu vou adicionar... Aqui tem meia colher de chá de sal. Esse sal não é aquele sal que a gente usou pro frango. Não. É o sal puro mesmo. Aqui é só sal. Tá. O que eu gostaria de falar também é que a quantidade de sal da receita, eu ajustei. Ah, legal. Então, assim, tá certinho. A não ser se você gosta um pouquinho mais salgadinha, você coloca mais uma pitadinha. Entendi. Se não... Pode ver. Se não, não precisa. E elas já começaram a murchar, né? Dá a impressão que não vai caber, né? Não, mas vai sim. Eu fiquei assustado. Acho que ele já ia derrubar pra... Não, não. E ela vai ficando mais verdinha também, né? Vai. Olha só. Agora aqui... Eu acho que esse truque que ela ensinou pra gente, essa dica aí é bem boa, porque tem pouca água, né? Tem pouca água, exatamente. O espinafre aqui, ele já deu uma boa murchada. Agora aqui a gente acrescenta duas colheres de iogurte. Ok. É iogurte natural? É iogurte natural. Vamos mexer. Olha que difícil. Eu gosto assim. Eu também. Prático, rápido, simples, né? Mexemos. E o próprio iogurte já mistura com a água do... Mistura, isso. Formou um molho. Formou um molhinho. Outra dica também, Michel, por exemplo, eu tenho berinjela que eu fiz ontem. Eu tenho uma couve, tem uma abobrinha. Você pode usar também. Dá pra substituir. Dá pra substituir. Você pode usar sobras de legumes do dia anterior pra fazer uma receita nova. Perfeito. Terminamos aqui então? Terminamos. Olha que rapidinho. Agora a gente vai voltar lá pra nossa mesa. Bom, já fizemos o primeiro passo, o segundo passo. Agora é hora da finalização e da montagem, né? Isso mesmo. Vamos lá, Rafaela. O que a gente vai fazer aqui? Bom, agora aqui, ó. Eu tenho aqui a forma, né? É uma forma pequena, né? É uma forma pequena. Tá. E aí você vai pegar... Vai fazendo camadas? É isso? Eu vou fazendo camadas. Tá vendo? Aqui, ó. Eu vou ajeitando. Tá. Então a primeira camada... Primeira camada. O frango, ele já ficou aqui, né? Pegando o sabor. Então vamos ajeitando. São duas camadas. São duas camadas. É uma camada de frango. Isso. Recheio de espinafre. E cobre com frango. Exatamente. Não tem segredo. Então aqui já tem a primeira camada. Perfeito. Agora vamos para o recheio. Acrescenta o espinafre. Acrescenta o espinafre. Espalha. É, vou colocar aqui ele e agora eu vou... Quem diria, né? Espalhar ele. Aqueles dois maços, aquela tigela inteira. É, 250 gramas. É igual couve, né? É, ele reduz bem. A gente espalha ele. Então eu já tenho aqui o meu espinafre. E agora aqui nós vamos fazer a outra camada de frango. Então vamos lá. Só mostrando aqui novamente. Bem fininho. Bem fininho. Não tem problema se os filés não forem do mesmo tamanho. Tá. O importante é a gente é cobrir. É cobrir, exatamente. E se aparecer também um pouquinho do verde do espinafre, ele fica mais bonito ainda, né? Não tem problema. E aqui, esse restinho aqui de tempero, a gente também coloca em cima. Aproveita. É, cebola e alho. Né? Nunca é demais. Então aqui já tá montadinho. Agora nós vamos finalizar. Se você acha que acabou, não acabou ainda, tem ainda um toque, né? É, que aí é uma das partes mais saborosas, né? Que aí então nós vamos colocar a mussarela. A mussarela. Não tem mussarela. Pode ser parmesão? Pode. Deixa eu pegar aqui já, que fica mais fácil. Aí. E cobre? E cobre. Aqui tem 45 gramas de mussarela. Pode ser em fatia também, não tem problema. Que ela vai gratinar. Ela vai gratinar. No forno. E um pouquinho de salsinha. Salsinha. Pra finalizar. Prontinho. Foi? Foi. Pronto? Pronto. E agora, quanto tempo no forno? De 25 a 30 minutos. Tá. No meu forno, no meu forno, que é um forno industrial, vai em torno de 20 minutos. Mas um forno doméstico, eu acredito que vá 25 a 30 minutos. Perfeito. Vamos mostrar aqui pro pessoal de casa como é que ficou, então, a nossa receita. E aí, você tava me falando que no forno, ela vai soltar água, né? Vai soltar um pouquinho mais de água. A gente vai ver. Esse caldo, né? Que esse caldo, também a gente consegue aproveitá-lo pra fazer um arroz. Pra fazer um arroz. Ah, é pra fazer um caldo de legumes também. Pode também colocar numa carne. Ok. Rafaela, então, vamos levar pro forno? Vamos. Então, vamos lá. Agora, chegou a parte mais difícil do programa, que eu nem gosto, viu, Rafaela? É brincadeira, eu gosto sim. Que é experimentar, né? Então, vamos lá. Estamos aí a mais de 80 programas, né? Sexta temporada do Saúde na Colher. E eu tô aqui, ó. Vou experimentar. Deixa eu pegar aqui o garfo e a faca. E enquanto eu vou experimentando aqui a receita da chefe. Chefe, o pessoal gostou aqui dessa receita? Ficou tentado pra fazer ou mesmo pra acompanhar o seu trabalho? Outras receitas? Tem aí um telefone, site, rede social? Temos, estamos em todas as redes sociais, no Instagram e no Facebook, como levechefe. A gente também tem o nosso site, onde tem uma parte especial só de dicas e receitas. E também tem o nosso WhatsApp, que é 98197-4349. Vocês podem entrar em contato com a gente. Teremos o maior prazer de ajudar. Posso dar meu veredito? Pode. Muito bom. Tá muito gostoso. Que bom. Olha só. Eu achei que poderia ele ficar seco, né? Mas não fica seco. Não. E isso tá bem molhadinho. Olha, tá muito bom. Muito gostoso. Chefe, quero agradecer então a participação. E olha só, ela volta em um outro programa pra ensinar pra gente uma outra receita. Certo? Certo. Então vamos lá, porque eu tenho que ficar por aqui, né? Pra terminar com esse prato aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto